Porque tudo que eu quero é proibido, faz gostoso Se a boca é o meu, deixa eu te lançar de novo Na cama se tem talento, se manja de novo E de tudo só não tem sentimento Na cama se tem talento, se manja de novo Esse copo morena e inerente na boca Caí igual um pouquinho do chão Pena que chega pra frente, tem uma porrada E de que cê pega além de mim Esse copo morena e inerente na boca Caí igual um pouquinho do chão Pena que chega pra frente, tem uma porrada E de que cê pega além de mim As protestas dentro é principal As que não valem nada a nós, apaixone só Os que crescem a gente nem se enrope E os que não valem nada a nós, apaixone só É mais um vídeo E de que cê pega além de mim E de que cê pega além de mim E da cama se tem talento, se manja de novo E de tudo só não tem sentimento E aí E aí